Fala galera, beleza? Aqui é o Ryuk e esse é o vídeo de hoje. Então, bora lá! Antes de começar o vídeo, eu queria que você aí que tá vendo nesse exato momento se inscreva no canal. E o pedido é de coração, pelo fato de que o YouTube me tirou 200 inscritos. O canal já estava com 4.100 inscritos e voltamos para 3.900. Então, me ajudem aí novamente a chegar nessa marca incrível de 4.000 inscritos. E por que ele tirou? É porque ele fez uma limpa, não só foi meu canal, foi em todos os canais do Brasil. Uma limpa aí de contas eficaz ou contas fake ou coisa do tipo, tá? Muita gente tem que ver o YouTube que perdeu 50k de inscritos grandes, né? E é isso aí, tá bom? E hoje trago a vocês Tsukaimon Barbamon Line. Sem mais, bora pro importante. Vamos começar pelo jeito de bater ou batalhar de Tsukaimon. O combo dele é bem básico. Ele dá umas cabeçadas aéreas e quando tira crítico, dá umas cabeçadas dando voltas. Bom, agora vamos pro F1 dele. O F1 é o seguinte. Tsukaimon faz uma força que parece que está cagando. E solta uma rajada roxa. O F1 tem um dano de 148 e tem 3 segundos de cooldown. E consome 9 do DS do Digimon. Agora vamos pro F2. Tsukaimon dá uma rodada e invoca letras vermelhas em sua volta. E depois cospe em seu inimigo. O F2 dele tem um dano de 485 e tem 6 segundos de cooldown. E consome 20 do DS do Digimon. Agora vamos para o status de Tsukaimon. Ele tem 645 de HP, 210 de DS, 100 de AT, 2000 de AS, 11% de CT, 0 de HT, 9 de defesa, 0% de block e 22 de EV. Ele é do tipo Kiki Ataque e tem o chipset NSP, NSO e WG. Agora vamos para a forma Champion de Tsukaimon que se chama Whitmon. Vamos começar pelo jeito de bater ou batalhar de Whitmon. Ele pode dar uma investida pra frente, normalmente, tá? Batendo com a sua vassoura. E também pode dar a volta no seu inimigo carregando um raio e soltar acertando em cheio, tá? Ficou bem louco essa animação, eu gostei muito. Agora vamos pro F1 dela. O F1 é o seguinte. O Whitmon invoca um pentagrama vermelho embaixo dela e solta um furacão vermelho no inimigo. O F1 tem um dano de 362 e tem 4 segundos de cooldown e consome 24 do DS do Digimon. Agora vamos pro F2. O Whitmon invoca um pentagrama azul e tá com uma rajada azul em seu inimigo. O F2 dela tem um dano de 707 e tem 7 segundos de cooldown e consome 53 do DS do Digimon. Agora vamos para os status de Whitmon. Ela tem 1224 de HP, 432 de DS, 202 de AT, 1990 de AS, 8% de CT, 0% de HT, 22% de defesa, 0% de block e 21% de EV. É do tipo Defender. É, Defender. E tem o chipset NSO. Agora vamos para a forma Ultimate de Sucaimão que se chama Bastemon. Vamos começar pelo jeito de bater ou batalhar de Bastemon. Ela não tem nada de demais do jeito de batalhar dela e eu não gostei nem um pouco porque são tapas normais que ficaram bem ruins na real. Mas tudo bem. Agora vamos pro F1 dela, beleza? O F1 é o seguinte. Bastemon faz uma dança senzual pra caralho. E faz corações sair de seu inimigo e dela também. O F1 tem um dano de 487 e tem 4 segundos de cooldown e consome 29 do DS do Digimon. Agora vamos pro F2. Bastemon faz um bagulho bem louco. Faz spin se acertar no seu inimigo e depois suga a alma dele. O F2 dela tem um dano de 1129 e tem 7 segundos de cooldown e consome 67 do DS do Digimon. Agora vamos para os status de Bastemon. Ela tem 1518 de HP, 584 de DS, 314 de AT, 2400 de AS, 9% de CT, 0% de HT, 31% de DE, 0% de Block e 21% de EV. Ela é do tipo Short Attack e tem um chipset NSO. Agora vamos para a tão esperada Mega de Tsukaimão chamada Barbamon. Vamos começar pelo jeito de bater ou batalhar de Barbamon. Ele pode bater com a luz amarela em seu bastão. É uma luz amarela bem tosca. E pode soldar uma rajada verde de seu bastão também. Que ficou bem da hora. Agora vamos para o F1 dele. O F1 é o seguinte. Barbamon bate com seu bastão no chão e invoca um pentagrama roxo que estoura o seu inimigo. O F1 tem um dano de 1373 e tem 4 segundos de cooldown e consome 82 do DS do Digimon. Agora vamos para o F2 dele. Barbamon invoca 5 pentagramas vermelhos em cima de seu inimigo e solta um raio poderoso de cada um. O F2 dele tem um dano de 3554 e tem 7 segundos de cooldown e consome 204 DS do Digimon. Agora vamos para o status de Barbamon. Ele tem 1920 de HP, 724 de DS, 698 de AT, 2300 de AS, 11% de CT, 9 de DE, 0 de Block e 22% de EV. Ele é do tipo Short Attack e tem um chipset NSO e DA. Bom galera, vamos para a famosa pergunta final. Vale a pena ter o Barbamon? Então, ele não tem BM, porém, para uma Mega ele é bem fortinho. E para quem gosta de colecionar desmões raros e legais, vale muito a pena. Porém, não recomendo para pessoas que acabam de começarem o jogo. Eu recomendo BMs fortes para você poder evoluir muito bem no jogo, tá bom? E galera, queria avisar duas coisas a vocês. A primeira é que vendi a minha conta no GDMO, no Serve Elevia a Mão. Então não sou eu mais na conta, tá? Ela foi vendida a 550 reais. Não sou mais eu na conta, tá bom? Então não mande WM, nem nada. Não sou eu mais na conta. Só queria avisar isso. A segunda é que estou vendendo teras no Servidor 3-4 no KDMO. Como podem ver, estou com 100T. E cada um vale R$1,30. O link, se você quiser comprar, vai estar na descrição. É só clicar lá, comprar, é 100% seguro, tá bom? E vale bem mais apenas do que botar cash. E galera, queria avisar vocês que domingo vai vir Saga Nova no canal. E muitos iniciantes no jogo vão curtir ela. Então, aguardem a Saga Nova domingo que vem agora, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e não está no canal, se inscreve aí para chegarmos logo a 4 mil inscritos de novo. E se gostou e está no canal, dá like e compartilha que isso vai me ajudar demais. Falou, valeu e até mais. Curta a Mundo DMO.